Você que acompanha este vídeo pode fazer com que ele chegue para mais pessoas. Isso, compartilhe, semeie o Evangelho, espalhe esta boa notícia para mais pessoas. Contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, de que maneira? Deixando seu like, comentando, este vídeo deixando o seu amém, também compartilhando. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e todos os dias às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho, para começar o seu dia em oração. Deus abençoe. Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 21 de abril. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, como tais coisas podem acontecer? Jesus respondeu, você é o mestre de Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de Nicodemus, e Jesus falando a ele da necessidade de nascer do alto, a referência ao batismo. Passamos a fé em Cristo exigida no batismo. É derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus para guiar a nossa vida. Nascemos novamente como filhos amados de Deus, e sendo seus instrumentos aqui na terra. Nicodemus dá a Jesus o título de mestre. Ele não se trata de um mestre qualquer, não. Ele é o único que está em condições de ensinar com verdadeira autoridade. Ele é a testemunha fiel do Pai, porque ele vem do céu e diz o que viu junto do Pai. Eu estou falando das coisas que tenho visto junto do Pai, Jesus fala. Ele transmite as palavras e o ensinamento do Pai. Ele dá testemunho daquilo que ele viu. Mas nós temos que acreditar neste testemunho, viver este testemunho. Não adianta ficar de coração fechado. Jesus falou as coisas que eu digo, eu os digo conforme o Pai me disse. Ele é o Filho do homem que desceu do céu. A palavra se fez carne, e armou a sua tenda entre nós. Ele deverá ser levantado. Há uma alusão aqui à sua cruz, glorificação, para que todo aquele que nele acredita tenha a vida eterna. Olha só a importância da nossa fé, de acreditarmos no testemunho de Jesus em sua vida, de estar com o coração aberto para acolher esta verdade. Olha, depende de cada um de nós, da nossa disponibilidade de coração, da nossa abertura, para acolher esta verdade e crer, para ter a vida eterna. Jesus abriu as portas para termos esta vida eterna, mas nós temos que querer entrar por esta porta. Temos que querer adentrar ao reino dos céus. Depende de cada um de nós, do nosso esforço e da nossa fé. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. E você gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, deixe o seu comentário, escreva lá o seu amém. Fique à vontade para deixar o seu comentário e também compartilhar este vídeo. Isso faz com que o Evangelho, a Palavra de Deus, chegue para mais pessoas. E aproveite também e se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque todos os dias às 6 horas da manhã você vai receber o Evangelho comentado aí no seu celular, no seu computador, tá bem? Então se inscreva em nosso canal e comece o dia. Já às 6 horas da manhã não há nada melhor do que começar o dia em oração, ouvindo a Palavra de Deus que fala ao nosso coração. Como eu disse, Jesus fala para cada um de nós no seu Evangelho, nos instrui, nos indica o caminho. Então se inscreva em nosso canal, acompanhe a Palavra de Deus e que Deus abençoe muito a sua vida. e que Deus abençoe muito a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí